Quero um dentinho! Quero um dentinho para comer ninho! Quero um dente! Meu Deus do céu! A véia banguela da estrada já está ali, meu Deus do céu! E ela está pedindo dente! Eu preciso voltar agora em casa e pegar uma chapa da minha vó para aquela véia! Senão ela vai tacar tanto aquele bastão na minha cabeça que eu vou ficar no sangue vivo! Eu vou ter que ir lá agora! Ai meu Deus! Ainda bem que eu consegui essa chapa véia de vó! Vou lá dar ela agora! Ó senhora! Oi meu filho! Eu fui lá em casa e peguei a chapa da minha vó para você! Eu estou vendo que a senhora não tem dente! Eita meu filho! Pô você acertou! Isso aqui dá mesmo certo em meu! Muito obrigada viu meu filho! Agora a senhora pode comer um milhinho assado viu! Ai vou realizar meus sonhos! Deus te abençoe! Vai com Deus! Igualmente! Quero os dentes! Quero os dentinhos! Quero meus dentes! Sai do meio véia banguela! Ei! Você não trouxe uns dentes aí para me dar não! Eu tenho dentes para te dar! Vai trabalhar véia! Cadê teu aposento? Meu aposento eu não tenho não! Minha filha vai buscar os dentes de sua vó! Eu vou lhe dar dentes! Os dentes de vó é dela! Eu não vou lhe dar não! Sua véia feia! Ah não vai lhe dar não! Agora vou quebrar você! Cadê meu galo! Vai! 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 Aaaaaaah!